O que é o meu coração? 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 Porque tu sabes bem que te amo, que te quero o meu amor para mim Porque tu és tão bela, és tão linda, que me der a ter-te sempre junto a mim Porque tu sabes bem que te amo, que te quero o meu amor para mim Porque tu és tão bela, és tão linda, que me der a ter-te sempre junto a mim Porque tu sabes bem que te amo, que te quero o meu amor para mim Porque tu sabes bem que te amo, que te quero o meu amor para mim Para mim, para mim, para mim Porque tu sabes bem que te amo, 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 que te amo... Porque tu sabes bem que te amo, que te amo... Porque tu sabes bem que te amo, que te amo...